Eu tenho uma outra pessoa que quer juntar esta conversa que também deixou uma mensagem para ti. É uma mulher maravilhosa, uma grande atriz, que todos admiramos. E fiquei muito contente de ela gravar esta mensagem para ti. Eu também vou ficar. Mas Alinda José, que prazer encontrar-te aí. Vim, gostava que o momento já tivesse sido embora. Vim, eu não sabia. Como é que tu estás? Tu lembras-te há quantos anos nós te reconhecemos? Nós conhecemos-nos em 1959. Olha que lembro-se. Já somos anos juntos. Trabalhámos muitas vezes juntas em teatro, em televisão. Foi sempre um prazer trabalhar contigo. Para além de gostar muito de ti como atriz, gosto também muito de ti como pessoa. E deixo-te aqui um beijinho. E peço também que dizes à Fátima Logos um beijinho da minha parte, porque também a aprecio muito. Um beijinho. E também as pessoas quiserem. Querida também. Tão bom. 59. 1959. Eu não dizia que era 59. Ainda eu não era projeto-pessoa. Pois não, filha. Já andavas lá no coiso. Estava perdida alguns no meu pai, com certeza, e na minha mãe, não é? Pois, no teu pai, principalmente. Fantástico. Pois. É fantástico estas memórias boas que têm aqueles que tiveram... Enfim, que te conhecem há muitos anos, mas que te conhecem verdadeiramente. Eu podia pôr aqui... Estas amigas que falaram conhecem-me e demonstraram-me, conhecem-me por dentro e por fora. Porque maturaram muitos anos, principalmente a Marina, quem eu tenho já não vale a pena dizer o amor que lhe tenho, mas que demonstraram porque eu fico contente que gostem de mim artisticamente, mas também, apesar de ser um bocadinho bruta, rusa... Gostam de ti como pessoa. Gosto que gostam... E sabes uma coisa que, como qualquer mãe precisas, sentir que, neste caso a tua filha, que gosta de ti como mãe. Vamos ouvir a mensagem da tua filha. Não acredito. Olá, mãe. Obrigada por seres quem és. Por me inspirares todos os dias para ser uma pessoa melhor, com a tua força e determinação. Um beijinho grande. Adoro-te. Enchei coração. Não, ela não gosta nada de falar. Ela não gosta de falar, mas a mãe não é tua... Não, ela não gosta, não sabe. Fica toda a... Vês? Não sai à mãe. Não sai à mãe. Ela é muito... Já o meu neto é palhaço. Mas ela... Mas esta é a mulher da tua vida. Tu ficaste emocionada só de perceberes que a tua filha estava aqui a falar. Muito, muito. Porque é o meu amor. E Moreta é o meu amor. E felizmente também tenho um género que é o amor. É verdade. Ainda por cima tu foste mãe e pai, não é? Segundo sei. Fui mãe e pai. Fui mãe e pai. A Carla, quando o pai morreu, tinha 13 anos. Mas também é o meu amor. Também tive sorte. Tive sorte com a filha, tive sorte com o neto, tive sorte com o género. E tive sorte com os amigos. Tenho... É o que eu digo, não são muitos. De coração, de coração, de coração. Não são muitos, mas... Mas fazem-me feliz. Eu vou dizer... Tu dizes tenho sorte. Eu nestas coisas sabes que... Por acaso não concordo muito que a palavra seja sorte. Eu sei que a sorte também faz falta. Mas eu acho que a vida nos dá de volta aquilo que nós também plantamos e semeamos, sabes? Acredito mesmo nisso. Eu sei que a vida ainda tem muito tempo para me ensinar muitas coisas. Mas eu já constatei isso. Aquilo que tu plantas também é aquilo que tu podes. E tu podes definir-te como sendo um bocadinho brutinha. Mas tu tens um coração muito bonito. E portanto também merece estas pessoas a tua volta. Eu quando digo que sou brutinha, não sou de esconder. És como um bom queijo-queijo. Ai, sou. Pronto. E então? Isso há algum problema. Sou muito frontal. E pronto. Há pessoas que ficam assim. És capaz de dizer uma coisa dessas. Mas és feliz como és. Logo assim. Logo assim. Eu sou assim. Mas és feliz como és. Mas já não digam agora. Ah, porque agora com 80 anos é que eu vou mudar a minha maneira de ser. Ah, não devias comer isso porque já não. De quê? Agora aos 80 anos é que eu deixo de comer isto. Isso é que era bom. Vou comer aquilo que eu gosto e bebo aquilo que eu gosto agora. Eu estava-te a perguntar. Dá-me da saúde. O calvário é muito saudável. Olha, isto dá saúde. Devias comer isto dá saúde. Então se dá saúde como os doentes. Porquê é que eu ia-te estar agora? Ah, devias comer isto. Devias comer mais legumes. Devias comer menos coisas. Devias beber mais 3 litros d'água. 4 litros d'água. Ou não sei o quê. E assim. Pois ando com o garrafão. Anda, Bobi. Ando com o garrafão. Ora é esta.